E aí galera, belezinha com vocês? Aqui é a Caes, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje nós estamos aqui com mais um episódio de Caçadores de Lindas Às 3 horas da madrugada, na companhia da gente, fala aí a gente Fala galera, a gente flora na área e vamos que vamos Vamos que vamos galera, porque hoje nós vamos continuar o que começamos lá no episódio da gente Se você perdeu, o primeiro link aqui na descrição E já deixa o seu like se você quer que a série continue, muito importante o apoio de vocês, beleza? E também já comenta aí, explosão, pra eu saber que você está conseguindo aí comentar tudo direitinho Vamos lá, a gente literalmente explodiu este local aqui galera, só que foi tipo uma explosão bem bizarra Caraca, olha só, explodiu tanto bloco que eu fiquei com um pack meu desse bloco aqui, ó É, eu também Do tanto mano, de bloco que explodiu Por que ele não consegue te atacar? Não sei Olha lá, maluco Galera, aconteceu algo muito estranho, que foi o seguinte Eu estou sem nenhuma ferramenta, velho, eu vou ter que fazer A TNT ativou sozinha no episódio da gente Não me perguntem como, porque eu realmente não entendi nada E foi simplesmente bizarro, galera Bizarro a TNT ativando sozinha Inclusive eu morri por conta disso, por isso que eu estou com... Com meus entendidos, sumiram E como a gente explodiu este daqui, a gente vai explodir agora o próximo templo e também a vila, beleza? Então, se tem uma cruz de tempo aí, gente... Ah, tá bem aqui, ó Eu vou precisar fazer... Qual o templo que você vai explodir? Uma espada, pelo menos A próxima, o próximo templo e a vila Aquela vila lá estranhona O templo se deu errado e a vila que estava com a cruz? Isso mesmo É que tem uma vila aqui atrás, onde aconteceu os raios Não, vou explodir a outra que tinha a cruz Ah, beleza Essa daí eu estou de boa De boa, né, galera? Que a gente não precisa passar por isso Deixa eu pegar aqui graveto Beleza Tô com o meu inventário cheio Deixa eu passar essa flor Aliado, deixa eu ver... Ah, tá, esse aqui tá com o nome de flor Calma, 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 calma O que foi? O que foi? O que foi? Caraca, entra ele na água Entra ele na água Entra ele na água Eu tô protegido, ele não me pega Nossa senhora Nossa senhora, mano Peguei uma espada de iron Tá, tá ótimo pra mim Já podemos ir Bora, 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 bora Mano, olha isso, galera Acho que ele não vai te atacar Vamos lá pro outro templo Você tá com as tendentes aí? Ele tá em volta de mim, tá em volta de mim Calma Pera, sai Sai Ai, ai Faz ele entrar dentro da água Faz ele entrar dentro da água Tô tentando, mas ele não entra Olha, ele passou pela água e tomou dano Ritei Ritei de novo Tô na água Ele tá quase morrendo Olha lá Vai morrer Opa Cadê? Só faz som também Meu Deus Caraca, mano Ele sumiu Ai, caraca Matai ele, matai ele, gente Eu vou morrer Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Caraca, mano Ele não morre Ele não morre, galera Ele tá com fita infinita, velho Olha lá O tanto de dano que ele já tomou Eu já bati nele com espada de ferro, velho Pera, pera Pera Deixa ele vir aqui Cadê? Morreu? Não, ele tá vendo What, mano? Cadê? Mano Tá ali atrás Ele tá calmo Watch Pera, eu vou matar ele Sumiu Sumiu Ok Deixa eu ver se tem alguma comida aqui Vou precisar Tá Vou ter que comer aqui essa carne podre mesmo Mano, eu tô com muita carne podre Acho que eu tô com a sua carne podre, gente Tô com 64 carne podre Muita 64? Ah, eu tava com bastante carne podre aqui Então, foi que a gente pegou nos baús dos templos Caraca, de novo Ah, vamos embora, então Vamos embora Vamos pra você daqui Sai Me ajuda Cadê, cadê, cadê? Morreu Que susto Maluco Dropo e derrepiu Dropo e derrepiu Pronto, vamos embora Ele esperou abrir o inventário pra me atacar, é isso? É, o Zenderman tá o esperto Olha, tem um muriçoca aqui, mano Vou matar esse muriçoca Isso aí Caraca Tem que tomar cuidado agora Tem que prestar atenção no joguinho Não, a muriçoca aqui tá aqui do lado Sai Casse Casse Pera Beleza Passar aqui Ai, caraca Vai Tá Esse templo aqui, galera Foi o templo que apareceu alguém lá no topo Que a gente viu Eu não vi Ele viu Sim E a vila É a vila onde apareceu o village do olho branco Que a gente viu no episódio dele E que eu vi depois, mano Que meu Deus do céu O que era aquilo Cadê o templo? Não era por aqui? É longe É longe O outro é longe também? Ah, o templo é a vila, é longinho Ai, caraca Tem outro Enderman aqui Vai, vai Bora, bora Bora que a gente tem Uma mega exploração Seguinte A gente tirou As TNTs desse templo aí da frente? Ou nem? Tirou Ah, então tá Então beleza Tá com você, né? Eu tô com oito aqui Mas não sei se é tudo Ai, caraca Tem alguma coisa atrás de mim Era nove Só que a gente explodiu lá no Oh, gripe, 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 gripe Meu senhor Que salvei, mano Valeu Meu Deus Caraca Vai, vai, vai Mano, eu tenho certeza que eu vi alguma coisa passando voando no céu O véio do Minecraft Eu tô muito tão louca, véio Eu não sei, galera Eu vi O negócio voando lá em cima Olha o Joker ali, ó Ah, não, não, não Não perde tempo não Vamos embora Vamos embora, vamos embora, vamos embora Ai, caraca Vai, vai, vai Beleza Mano, o pior é jogar isso aqui de noite, né, galera Tipo De noite, três horas da manhã E de noite no Minecraft Aí Ai, ai Aí ferrou Passar aqui Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Meu Deus Eu vou morrer, mano Help Help Help, 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 help Help, help Ai, voltaram, voltaram Deixa eu comer a carne podre Mano de Deus Que adrenalina é essa, velho O zumbi me salvou Mano de Deus Eu nem sei pelo que que eu fui salvo Eu acho que foi pelo grito Ai, caraca Tem um escrito dele Esse grito aí, eu voltei É, então Talvez É aqui embaixo, velho Adios É aqui o templo? Mais pra frente Cadê, cadê? Eu me perdi de você Tô do seu lado É que eu desci lá onde você tava Continua aí, continua Por aqui? Você vai no meu nick? Tô É por aqui reto? Não, vem no meu nick Pera, pera Tô indo Calma Ah, o pôr do sol ali Ou, quer dizer Eu nasci do sol Quase que eu quero lá embaixo Ai, caraca Aqui tem outra placa Help template Nossa senhora Que? Tem uma placa aqui Chamada help template Não tinha visto isso daqui Mano, eu acho que não tinha coisa Aqui, ó A placa aqui, velho Escrito help template A gente já viu isso daqui? Eu acho que a gente não tinha visto não, gente Caraca, mano E agora? Eu não sei se eu explodou o templo Aqui tem escrito ajuda templo Olha aí A gente já viu isso daí? Não Ai, caraca, mano Não, eu vou sair daqui Que porcaria é essa? Ai, caraca, ai, caraca Ai, caraca, ai, caraca Sai, sai, sai Mano, cadê o templo? Agora eu não sei, cara Se eu explodo esse templo Não vou nem pra esse templo, mas Ai, caraca, pera Calma Ah, mano Eu acho que é melhor a gente explodir Tem certeza? Sim Talvez ele esteja pedindo pra gente ajudar ele com o templo Tipo, acabando com o templo Entendeu? Me segue aqui, ó A3 Pera Opa Aqui Caraca, mano O negócio Ah, você vai por aí? Beleza, você vai por baixo Tô, opa, aqui, não tô É que pelo lado aqui seja direto Ah, tô vendo ali na frente Mano, galera Essa placa, velho Eu não esperava Eu pensei que a gente já tinha visto ela já Eu até passei correndo por ela Pensei que era aquela que a gente tinha visto antes Meu Deus Calma Aqui Beleza Sabe aqui Bom, pelo menos agora tá mais fácil porque não tem nenhum mob Tudo bem Isso aqui pensa, tá cheio de creeper aqui Sério? Nossa, calma Tá, a gente vai ter que destruir esse templo O maior problema dele, galera É que ele tá enterrado debaixo da terra Então Vai ser meio complicado acabar com ele Vou fazer o seguinte Eu vou descer aqui Uai Caraca, mano Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Meu Deus Muito obrigada Nossa, mano Eu tentei te ajudar Eu não vou falar nada Mano Caraca Eu nasci num lugar piscando tudo Não, sabe o que é pior? Eu não sei chegar até aí Calma aí Eu vou te encontrar Pera Eu sei que eu tenho um templo pra ali Mas talvez aqui já esteja Já seja meio caminho andado Mas eu não sei por aqui Meu Deus Pera Beleza Vamos voltar lá, galera Seguinte Pra não ficar tanta enrolação Eu já vou cortar aqui E a gente volta quando estiver lá do lado da gente Só bora Aí, galera Voltem aqui E eu acho que nós estamos com problema, viu, gente? Tá saindo um monte de poeira do teu pé Do seu também? Ih, mano A gente tá lagado Ih, ó Não tô nem conseguindo abrir o baú Aí, abriu Não, pra mim não abriu, não Pra mim você sumiu Você sumiu literalmente pra mim E não abriu o baú Ai, caraca, velho Eu consegui te irritar Não, não me irrita, não Eu vou morrer Eu não tenho três corações Eita Ai, velho Não tá abrindo o baú E agora? Cadê você? Onde você tá? Tenta abrir, tenta abrir agora Deixa eu ver Não Tá Tá aparecendo aberto pra mim Mas só aberto Tipo, como se o fantasma estivesse abrindo Eu tô do seu lado Nossa, eu tomei a sua espadada agora, velho Tá com um delay muito grande Por que que deu delay Assim do nada? Não sei Eu não entendi nada Mano Ah, esse não tá mais saindo poeira do seu pé Pera Deixa eu abrir Tentar abrir Eu não tô conseguindo abrir a gente Anda pra mim, vem Corre Aqui, ó Não, pra mim está parado, velho Caraca, mano Será que não é pra gente explodir isso daqui? Não sei Tá estranho demais isso daqui Aquela placa Agora é isso? Galera Do nada, velho A gente tava jogando aqui agora Não tem lógica Foi só o tempo de eu chegar aqui Onde a gente tá E tava de boa Até você chegar aqui Chegou aqui lá, velho Mano Aí, abriu agora Nossa senhora Você tá me irritando? Não, eu irritei aquela hora Por que que eu tô sendo irritado do nada? Porque eu dei dois hits Mas já tinha tomado os dois hits? Pera, parece que deslagou Mano Galera Parece que é um aviso, mano Pra gente não explodir isso daqui, ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar vocês decidirem Se a gente vai explodir ou não Esse templo, beleza? Então eu vou encerrar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você já sabe Deixa o like que eu sou um maluco Pra sair e continuar Que é muito importante Comenta aí embaixo Se vocês querem que a gente explode Ou não o templo Se a gente explodir ele No próximo episódio Eu acho que a gente já vai tá aí Em outra Ai, um mosquito, mano Em outra Outra seed, beleza? E lembrando que o vídeo anterior E o próximo no canal A gente vai tá aqui na descrição E dá um tchau pra galera, gente Olá, galera Beijos, abração É, nós tamo junto E qualquer coisa estranha Que vocês viram durante o episódio Tira uma print Manda pra eles no Twitter E vamos que vamos É isso aí, galera Então muito obrigado a todos Vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui! Partiu!